Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição! Bem, beleza? Eu sou o Vembenen e estou aqui para conferir com vocês mais uma coletânea de jogos antigos! Isso daí, virou festa, está saindo um montão! E claro, como conteúdo retrô, a gente continua trazendo aqui no canal para vocês, para ver se vale a pena, para ver o que o pessoal está fazendo e tudo mais, beleza? Dessa vez é a SNK no aniversário de 40 anos da produtora, parece que não, mas a SNK é velha pra caramba! E eles lançaram uma coletânea que por enquanto está exclusiva para o Switch, mas acredito que logo logo deve estar saindo para outras plataformas também, beleza? Essa coletânea aqui foi mais uma que a SNK fez para o Switch, porque eles viram que os retrôs deles nesta plataforma vende, tem procura, então eles prepararam essa coletânea por enquanto exclusiva para a plataforma. Só que não é exatamente a coletânea que a galerinha aí podia estar esperando, a gente aqui do Brasil principalmente conhece a SNK do Fatal Fury, Art of Fight, King of Fighters, Metal Slug e vários outros jogos. Só que essa coletânea aqui é somente jogos dos anos 70 e 80, então só este fator aí já vai ser um pouco frustrante para a maioria de vocês, acredito eu. Outro detalhe, e esse daí eu achei cabuloso, é que a coletânea tem apenas 13 jogos, muito pouco para uma coletânea deste tipo. Só que a coletânea está saindo agora dia 13 de novembro, certo? Eu estou aqui com o acesso antecipado que eu recebi da distribuidora ocidental da SNK, muito obrigado por eles terem mandado aí uma cópia para eu mostrar para vocês. Ele vai lançar então dia 13 de novembro, mas em dezembro eles vão lançar mais 11 jogos, são esses jogos que eu estou colocando aí agora na tela para vocês. Tem alguns jogos interessantes aí como o Time Soldiers, mas a pergunta é por que eles não estão lançando tudo junto? Para quem está comprando digital até que isso daí não faz tanta diferença, mas esse daí é um tipo de coletânea legal para comprar em mídia física, principalmente para o Nintendo Switch e no cartão ele não vai estar presente só por download. Então por isso que eu achei mancada essa separação aí, tá? Mas enfim, vamos conferir aí o que que vem no pacote, a gente já vai ver os jogos, vamos ver aqui antes as opções. Como sempre aqui no... aqui tem várias línguas, né? O que a gente tem aqui mesmo é inglês, beleza? Para a maioria da gente. E tem os achievements também, a maior parte aqui é só fechar o jogo, tá? Cada jogo que você fecha aí, você ganha um achievement para você nintendar o seu jogo. Tem um museu aqui, também primeiro é SNK Complete Works. Eles estão falando de tudo quanto é jogo que a SNK lançou até os anos 90, tá? O último que eles vão colocar aqui, ó, calma aí, vamos descer... Vai ser, ó, tudo esses daí. Jogo padeléu. Então o último vai ser aqui, ó, o Little League Baseball para o Nintendinho, pelos gráficos, acredito eu, certo? Então vão ter esses jogos aqui. É, cada um deles vai trazer várias imagens, várias coisas. Vamos pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui, Psycho Soldier, né? Que é o jogo da Atena Samia e o Si Kenzo. Para quem não conhece a história da Atena Samia, a gente tem vídeo explicando a origem, que pouca gente conhece dela, que não é desse jogo ainda. A gente já vai ver qual que é, beleza? Então vão ter telas aí, algumas explicações sobre o desenvolvimento, algumas curiosidades, beleza? É isso daí que a gente vai ver nessa parte aqui do museu. Isso daqui vai ter para todos os jogos. Estou passando rapidão aqui só para vocês terem uma ideia do que que vem, beleza? É aquele negócio. Quando a gente vai ver esse tipo de pacote aqui, o que interessa para a gente é saber como que ele está apresentado, né? Que os jogos aí a gente vê por outros vídeos. Então tem arte para Dedéu aí, olha, Atena chorando. Altas artes da Atena aí, eu gosto muito dessas artes. E a logo, o Si Kenzo malvadão, os dragões, que eles podem se transformar em dragão e fênix, né? O Si Kenzo se transforma em dragão e a Atena se transforma em fênix nesse jogo. Aqui vão ter alguns extras, então, as marquises, as divulgações que eles faziam para as máquinas, beleza? Algumas concept arts e outras coisas, né? O que eu achei interessante aqui é essa parte, ele tem um mangazinho da Atena, tá? Os jogos da SNK, muitos deles quando saíam, eles colocavam algumas páginas de mangá explicando a história do jogo. Isso daí era mais no Japão que tinha. Achei bem da hora aí a arte e tudo mais. Então eles colocaram algumas coisas, mas faltou uns extras aí. Por exemplo, a versão japonesa do cartucho Atena para o Nintendinho vinha com uma fita cassete com músicas cantadas do tema do Psycho Soldier. Coisa muito legal mesmo que tem nessas músicas no YouTube. Sou apaixonado por uma dessas músicas, por sinal, e eles não incluíram aqui no pacote. Ia ser um extra bacana, mas enfim. Tem as trilhas sonoras aqui pra ouvir separado, beleza? Dos jogos que tem e é isso aqui que tem nos extras, então. Vamos ver o que interessa agora, que são os jogos. Quais são os jogos que estão no pacote inicial, então. Alpha Mission de Navinha, Atena, Crystallis, ele não tá em ordem de lançamento, como vocês podem ver aí. Guerrilla War, Ikari Warriors, Ikari Warriors 2, Victory Road, Ikari 3, Iron Tank, Maior parte são jogos de guerra, como vocês vão ver aqui. Poe, Prehistoric Island, Psycho Soldier, Street Smart, TNK3 e Vanguard. Vamos ver aqui, então, como é que tá a Atena. Pra quem não sabe, isso aqui é o primeiro jogo da Atena Assamia, tá? Então, aqui, Arcade, vamos lá, New Game. A gente já vai ver os outros extras dela, tá? Vamos lá, aqui, na tela, o que que dá pra gente colocar, né? Vai ter, é... Dá pra colocar a tela esticada, pra quem prefere jogar assim. Beleza? Aí, a introduçãozinha. Deixa eu cair lá. Aí, ó. Ela cai, arranca o vestido dela, fica só de biquíni no mundo da fantasia. Oh, beleza, né? Então, tá. Tem a opção de tela esticada, tela pequenininha, mostrando bem ali o papel de parede. Dá pra tirar o papel de parede também, se quiser. Ou dá pra deixar com a tela maior, né? E tem opções de filtro aqui, TV, monitor e sem nada, beleza? Só um pouquinho aqui. Com um filtrinho, pra vocês verem como que funciona. Esse jogo aqui é difícil pra caramba, mano. Eu acho ele muito legalzinho, mas é muito difícil. Vocês têm... Vocês nunca jogaram isso daqui, ó. É... Olha só! Oh, caramba! Para de aparecer slime aí, minha nossa! Olha, eu não consigo nem andar. Vamos, vamos, vamos! Isso! A... Atena, ela come... Ah! Deixa eu pegar aqui, que tem coraçãozinho pra nós. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Atena, ela começa de biquíni aí, com esses urs tará tentando pegar ela. Só que ela vai pegando equipamentos, armas e armaduras pra ficar mais forte. Nas curiosidades lá no museu, diz que ela começa de biquíni assim, que é pra mostrar bem como ela fica poderosa depois que pega os equipamentos, né? Esse povo aí arruma cada desculpa, mano, que é muito da hora aí, ó. Já catei um escudo aí, beleza? A armadura, parte do corpo. E aqui o capacete, beleza? Tinha pegado a bota já. Com o capacete, daí eu posso quebrar blocos aqui pra cima. É, aí realmente ela fica mais forte com esse equipamento aqui. Mas os inimigos não pararam de chegar, velho. É muito inimigo nesse jogo. Difícil de ser feliz aqui, viu? Ah, pega coração! Pegou? Acho que não pegou. Não recuperei nada. Vai lá, espadão. É, vou morrer com um tatu aqui, cara. É isso daí. É muito usado e difícil. Se você morre, você volta lá pro começo da tela. Assim, não perdoa ninguém esse negócio aqui. Isso aqui tá no fácil, viu? Dá pra regular a dificuldade ali, tá no fácil. Então, esse aqui é o Athena. Deixa eu voltar lá que tem mais coisa interessante aqui. Ah, tem aqui quick save, se quiser. Ah, tem o... Aqui, esqueci de falar isso daqui que eu não tava usando, né? Mas tem o botão de rewind, que é o quê? Eu morri ali, ó. Eu consigo apertar o botão, ele volta no tempo aqui pra... Opa, ó, voltei. Né? Então, eu consigo corrigir meus olhos. Não, eu consigo corrigir meus olhos. Não, eu tô morrendo do mesmo jeito, tá? Ah, agora sim. Me livrei desse bicho, amanhã eu vou morrer pros slimes. Hehe. Nem com rewind tem jeito, mano. Nem voltando no tempo tem jeito. Mas é só apertar os botões de ombro aqui, então, do controle, tá? Que você volta no tempo, beleza? É... Vamos sair aqui, que tem mais coisa interessante pra ver. Dá pra salvar quando você... Sai, beleza? E aqui na Atena ainda tem a versão de console, beleza? Console aqui, New Game. Que, na verdade, Atena saiu pra... Deixa eu desligar o filtro aqui agora. Na verdade, Atena saiu pra várias plataformas, tá? Da época, alguns computadores pessoais. Mas a versão que ficou mais conhecida foi a do Nintendinho. Essa versão do Nintendinho, apesar de ser bem mais simples que a versão da Arcade, né? Óbvio. Ela era muito mais fácil e jogável. Porque não tem aquela avalanche de bicho lá que a gente viu, né? Então... Dá pra curtir um pouquinho mais o jogo. E vem as duas versões de boa parte dos jogos que tem ali. Vem assim, versão de Arcade e versão de console também no mesmo jogo. Então é 13 jogos que vem inicialmente, né? Mas se for contar essas outras versões aí, aumenta um pouco o pacote. Beleza? Ah! Esse Atena aqui, ele é muito parecido com a versão de Arcade. É a quantidade de inimigos que reduz, né? E só isso daí já quebra bastante a dificuldade. Beleza? Vamos lá, então. Vê o que mais que tem aqui. Nosso pacotão. Tem aqui Ikari Warriors, que é o primeiro jogo do Ralph e do Clark. Vamos ver um outro lance interessante aqui, que é a função Watch. Se você quer, tipo, só matar a saudade do jogo, mas não quer jogar propriamente dito, você pode colocar no Watch e o jogo vai jogar para você, tá? Outra coisa que é interessante isso daí é para você aprender a jogar, aprender os macetes ali. Porque... É... 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 Isso daqui é meio que o replay salvo, então vai tocar o replay aí para vocês. Ó, o cara não morre. Ele leva uns tiros de vez em quando aí, mas não morre. Beleza? E você pode ver. Eu acho que na verdade eles colocaram isso daí só para provar que os jogos são vencíveis. Que você consegue terminar eles porque todos os jogos que tem nessa coletânea aqui são absurdamente difíceis. Muito, muito mesmo. Então eles colocaram aí um modo aí só para você assistir aí. Não sou eu que estou jogando não, tá? Aí ele está jogando sozinho. É... Yoho! Yoho! Aí já está jogando, demais! Atena Esta música deveria ser a guitarrapace E a guitarra do nome様 faixa Terce או Mucha Oilde Seria shot Ché Atena 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 Ela 맞u Atena Abertura O PSYCHO SOLDIER O PSYCHO BALLER A HICARIDA A HICARIDA A HICARIDA A HICARIDA na cabeça do seu pé No trbanheiro A HICARIDA Eu vou falar bem a verdade para vocês que eu não sou muito fã, os que eu curti mesmo são os dois Psycho Soldier, o Street Smart, que é um jogo de luta bem anterior assim, né, da SNK, ele é um jogo de luta pré Street Fighter 2, então muita coisa aí que a gente espera ver no Street Fighter, que veio depois do Street Fighter, né, a gente não vai ver nesse aqui, ele tá lembrando mais o Renegade. Então tem esse aqui, esse cara não é o Takuma Sakazaki, podia ser, mas não é, o jogo de luta nesse esqueminha aqui, eu já fiz vídeo falando sobre ele também, beleza, e outro joguinho do Capiroto, eu vou deixar os vídeos que eu fiz falando dos jogos aqui, eu vou deixar na descrição aí para vocês assistirem também, tá, por isso que eu tô passando rapidão aí, para não ocupar muito tempo do vídeo com um jogo só, Pris Topic Island, esse aqui também eu acho bem legal, tinha em tudo quanto é fliperama aqui, eu via, só que ninguém jogava, eu vi uma vez só um cara fechando esse jogo aqui, uma única vez, Porque ele é outro caça-níquel miserável, ele é muito legal, assim, visualmente, é um shooter que a gente vai aí, numa ilha de dinossauros, antes do lançamento ainda do Parque dos Dinossauros, lá do Anno Loco, morreu por um ovo, cara, vê o nível da criança que tá jogando aqui, né, Antes do Parque dos Dinossauros, esse jogo aqui já tinha saído, né, antes da febre dos dinossauros, lá nos anos 90, eu já tava imitando pra caramba, mas é um jogo zoadaço de difícil, é dinossauro, Então, é isso daí que a gente tem na coletânea da SNK, eu achei que tá legal o conteúdo deles, tá, só que a biblioteca que acaba maltratando, né, eles pegaram aí um período que não é tão nostálgico assim para a maioria de nós, Eu acho curiosa a parte lá da Atena, né, eu acho, assim, são jogos bacaninhos, assim, pra jogar, mas não traz tanta nostalgia, assim, pelo menos para a maioria de nós, eu, pelo menos, assim, né, eu quero saber da opinião de vocês, tá, O que eu achei zoado mesmo foram que os outros 11 jogos que vai completar essa coletânea vão ser lançados por DLC, tá, é, eu acho zoado isso daí, porque esse era um jogo que eu tava querendo pegar em mídia física, Mas eu acabei desanimando por causa disso daí, afinal de contas, é, a mídia física, né, o cartãozinho, ele não vai tá com esses 11 jogos, né, vai ter que baixar eles de qualquer forma, Mas, né, fazer o quê? Não sei por que que deu na ideia das cabeças dos caras de fazer assim, mas é assim que tá, beleza? Vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês, falando o que que vocês acharam da coletânea, tá legal, não tá, é, as curiosidades aí, vocês acharam, ficaram bacana, Comente para nós, clique no gostei, compartilhe vídeo com seus amigos, e se essa é a primeira vez que você está por aqui, e inscreva-se para acompanhar os lançamentos, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, tá chegando o monstro, bicho, tá saindo o monstro da jaula, aí, ó, saindo bem na hora do chefão, então é isso daí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou! E aí E aí